Não é essa música, não, hein? Ah, agora sim. Oi, tudo bem? Roberto! Tudo bem, cara? Tô perdido. Onde fica a Fazenda da Record? Ih, cê tá longe. Tá vendo a estrada aqui, ó? Cê vai indo, 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 indo. Aí você chega lá. Obrigado, amigão. Capricha lá, hein? Deixa comigo. Ih, cumpadre, é o Roberto Justo. Sim, cumpadre, ele tá entrando no mato. Ih, esse povo da cidade é esquisito mesmo. Dia 24. Estreia a nova temporada de Tudo A Ver, a Fazenda.